Música Na segunda edição da nossa conversa, estivemos com Nankova Alves, que tem sido um dos estilistas mais destacados a nível nacional. O mesmo tem trabalhado arduamente para que a sua marca seja reconhecida por todos os angolanos. O estilista Nankova Alves já teve a oportunidade de esclarecer-nos que é diretor criativo de duas marcas nacionais, Manzvat e Pano no Pano. Na entrevista passada, revelamos que apresentaria ao público as novas condições, nomeadamente Sinais no Moda do Anda e a Manzvat na Angola Fashion Week. Como é que acha que o público recebeu? Na verdade, acho que teve uma controvérsia na tua pergunta. que Sinais é a coleção da Manzvat. Então, mandamos no Moda do Anda Sinais 01 e no Angola Fashion Week Sinais 02. Então, Manzvat é a marca, no Pano é uma coisa que eu acho que o pessoal lá de casa, pouca gente ainda sabe a diferença de marca, de coleção, coisa do género. Mas vocês pensam que sempre que anunciamos uma cena Sinais é uma nova marca. Anunciamos uma cena All-in é uma nova marca. Não, a marca continua a ser Manzvat, que no caso a Manzvat cria várias extensões dentro dela, tipo o que é a coleção Sinais e as frases que atualmente têm nos motivado a levar a marca mais adiante. Então, acerca do Moda do Anda, graças a Deus, o público foi... foi certo, porque eu acho que tu não vais estar no Moda do Anda e não vais conseguir olhar Manzvat e dizer não, isso é uma coleção nova, isso é a moda nova, isso é os jovens novos. Porque tu quando vais a um evento com o Moda do Anda, a ideologia é sempre que tu encontrares os grandes vestidos, coisas assim do género que levam mais a sequência para o público feminino. E quando estamos num país como Angola que a moda está a evoluir sempre, eu acho que tem que ter novos jovens, novas pessoas a desafiarem os grandes eventos, um exemplo dele, o Moda do Anda, que não foi onde a Manzvat pegou e levou sinais, era um que tínhamos a plena certeza que o pessoal podia receber mais uma vez bem, mas com a certeza também de querer saber mais a crítica positiva, porque eu acho que crítica negativa as pessoas raramente fazem com tanta frequência, mas a positiva é boa porque nos motiva mais, nos dê mais ideias. Pelo que vi e pelo que a equipe toda pôde observar, nós tivemos um bom feedback, nas boas corações, que foi o Sinais 01, que foi apresentado no Moda do Anda, e o Sinais 02, que mudamos praticamente a nossa história e contamos uma nova história para o Angola Fashion Week. Foi essa a primeira vez no Angola Fashion Week? Sim, sim. Mesmo? Foi a primeira vez a Manzvat, porque se fosse mim eu podia ir lá, desfilar. Avaliação, foi isso. Não, foi a nossa primeira vez na marca Manzvat, no Angola Fashion Week, com a coleção Sinais 02, que eu acabei de falar. Então, acerca da coleção Sinais 02, que foi pela primeira vez a marca a participar no maior evento de moda angolana, para nós foi uma satisfação e tanta, porque já haviam-nos perguntado, perguntando sempre se, quando é que podemos participar no Angola Fashion Week? Mas nós não tínhamos capital para tal, e nós não tínhamos o porquê participar no Angola Fashion Week, quando não estávamos pronto para o Angola Fashion Week. então, demorou, e fomos, levamos a nossa história, a nossa coleção Sinais 02, ao Angola Fashion Week, que no caso, se o público, se vocês chegarem, ou estão um pouco atrás, tem marcas que vão apresentar, apresentam já a primeira coleção, logo que surgiu a marca, bem, já no Angola Fashion Week, e depois essa marca, desaparece. Então, por isso que a Manzalat se preparou para tal, para participar. Este ano, o próximo ano, também pensei em participar. e foi a nossa primeira vez, graças a Deus, muito boa. O público, também, se é satisfeito novamente. E, para nós, agora, é só o Sem Vida a trabalhar. E, quando houver um, um desfile, de moda, de grande deporte, como o Angola Fashion Week, pensar bem, antes de participar, porque não adianta, ir neste grande evento, e fazer uma coisa, normal. a tendência do homem, é evoluir. Logo, a nossa sociedade, também, tem de evoluir. Vão surgindo, vários estilistas nacionais, e, algumas novas marcas nacionais. Que avaliação faz, sobre novos estilistas, e as novas marcas? Porque, há que se prestar atenção, à competição. Acho que a competição motiva. A competição motiva, muito, principalmente, quando ela, tenta vir de uma maneira, boa. O que é que acontece? Tem muitas marcas, hoje em dia, podemos dizer assim, marcas, não é? Porque não são designers, não são estilistas. Porque, para mim, é como se fosse, o Merchon Drive, tipo, o que é que elas fazem? Tipo, as pessoas, põem, há uma diferença de marca, de roupa, participem em desfiles de moda. E há uma diferença, quando você quer apenas, mostrar, que também podes ter, umas boas ideias, coisa de gênero. é como tudo, acho que nós devemos respeitar, as fases estão começando de baixo, porque eu acho que, sempre nos respeitam, não nos bate, mas as marcas todas que eu digo que têm acontecido, só que elas chegam depois a um ponto, elas andam, andam, caminham, depois chegam a um ponto que a tendência é pegar e abandonar as marcas, e torna-se simplesmente mais uma cena que veio e desapareceu. E eu acho que nós jovens não podemos pensar assim, porque nessa base toda, depois o que é que fica acontecendo, as marcas que estão a evoluir em Angola, ficam a dizer, não, posso, a pessoa vem com tanta força, de repente cai, porque, tipo, acabam por estar desmotivados, acabam por estar, tipo, a dizer, ah, não está a tirar o meu alicerce, o meu dia a dia ali, então, o que eu posso dizer apenas das marcas, que continuam, porque eu acho que é necessário, mas é bom, tu tens uma marca que tu sabes, e tu vais saber contar a história dessa marca, tu vais saber contar o porquê estás a usar isso, o porquê estás a fazer isso, porque querendo ou não, tu dê uma linhagem das pessoas que estão a comprar, e eu acho que as pessoas têm encontrado algo que se identificam, e dizem, não, apostas, eu tenho consciência de algo que eu estou a usar, então, acho que já teve mais marcas de jovens, acho que atualmente já vi outras marcas de jovens, e eu vou dizer, para mim, todas têm que ficar, eles todos têm que ser motivados a permanecer, a fazer aquilo que querem, aquilo que gostam, os amantes da moda afirmam que o Nankova, de certa forma, trouxe inovação para o mercado nacional, naquilo que concerne a moda, de que forma, de que forma recebe esses elogios? Na verdade, acredito que são elogios, ao mesmo tempo, respeitar o trabalho, porque, realmente, o Nankova deu o passo, eu acho que fui um dos jovens, assim, a dar mesmo o primeiro passo, em termos de achar que a moda, e nós jovens podemos revolucionar, a história da moda angolana, digo em termos de t-shirt, em termos de caos, em termos de estilo, digo em tudo, então, esses elogios, com certeza, são tipo, acerca do fruto do trabalho, e esses elogios, acabam por se estender o Nankova, e a equipe que trabalha dentro da mansbat, porque é importante as pessoas reconhecerem, quando nós estamos a fazer algo bom, porque eu também vou reconhecer quando alguém está a fazer algo bom, eu acho que é isso que, que nós aqui, na nossa sociedade angolana, temos que, esquecer um pouco, o egoísmo, de dizer, mano, parabéns, estás com uma cena fixe, então, então, desse, desse elogios que tu, observaste, pode dizer 100, mas dentro desses 100, com certeza tem mais 100, mas há 100 que estão fechados, não, não conseguem, não conseguem ir, mandar uma mensagem, coisa do género, e dizer mesmo, não, possas, temos que respeitar, que aquela equipe está a fazer um bom trabalho, então, eu recebo, eu recebo, eu apenas não, eu a minha equipe, recebemos com muita glória, e com muita paixão, porque nós, acima de tudo, o cliente, é o nosso, é o nosso, é o nosso ponto principal, nós não queremos que o cliente seja apenas um cliente, o cliente tem que se sentir confortável, acerca da equipe Manosvar, da equipe Indal, da equipe Panopan, da equipe Zoela, então, nós tentamos ao mesmo tempo treinar, e dar ao cliente sempre, o maior conforto possível, não importa se é na roupa, não importa se é no diálogo, não importa se é na recepção, não importa, é sempre ver o cliente como o nosso amigo, como nós mesmos, acho que é importante nós ver as pessoas como, como se fossem o nosso amigo, não só um cliente, então, acho que devido a esse trabalho, a equipe, que graças a Deus, temos esse bom, essa boa saída. Temos trabalhado consigo, naquilo que concerna a publicidade da Samark, e nós recebemos críticas e elogios, sim, como reage às críticas? porque nós trouxemos duas críticas aqui, e talvez ninguém é melhor do que tu para explicarmos, ou para explicar a opção. Nesse caso, eu respondo já sobre as críticas que não me disseste, não é? Então, acerca das críticas, nós gostamos de crítica real, de crítica verdadeira, acontece, há pessoas que criticam por criticar, eu acho que criticar por criticar, é uma, sem ter noção, o porquê, qual foi a base, qual foi o conteúdo, qual foi o contexto, não é uma crítica boa, é uma crítica maldosa, a crítica tem que ser por bem, a crítica tem que ser, tipo, epa, não, aqui é assim, 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 e nós, estamos a fazer a moda, vamos estar a bagaçar, porque é uma crítica boa, não estou a dizer crítica que vai nos motivar, mas estou a dizer uma crítica que vai nos motivar, não posso, vocês estão errados nisso, mas é uma pessoa que está a vir criticar com punho, com, a querer ver que aquilo melhora, quando a pessoa vai criticar nas costas, vai criticar por trás, coisas do gênero, já não é uma crítica, construtiva, então nós, daqui da equipe Manocebado de Nada, nós estamos abertos a críticas, eu, em particular, eu sempre digo que a crítica, consente também a pessoa, a pessoa antes de criticar tem que saber o porquê, a pessoa tem que olhar, tem que entender o que vai criticar, porque a crítica sem entender, de pessoas que, que dizem que entende, eu, em particular, eu, não, 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 procuro nem ouvir, mas quando a crítica é, é uma crítica que vai, que vai levar a equipe a crescer, eu pego abraço a crítica, e como a crítica mesmo, e levo para o melhor, para a nossa equipe. Bom, por mais. Olha, as 10 críticas que nós, fazemos hoje, é, o pessoal, por vezes reclama da qualidade de certos tecidos, e, recentemente, vimos discussões, ou debates, sobre os preços, das tijetes. Das tijetes. Não, ok, antes de mais nada, só dizer que nós temos, três marcas, dentro do grupo Undala, Criativo. as pessoas, as pessoas, antes de, antes de reclamar, as pessoas, têm que saber, como é que está a nossa importação, como é que está o nosso conhecimento, acerca do, do que estamos a fazer, como é que está, o nosso atender, como é que está, as pessoas que trabalham connosco, porque, eu não sei, as outras marcas, as marcas, tipo, as pessoas fizeram crítica, mas, tem que saber que, em cada marca, há o porquê de, de um preço mais elevado, há o porquê disso. por vezes, o que faz o preço é o marketing, o que faz o preço é, as horas de trabalho, o que faz o preço é, a costura, o que faz o preço é, o corte, tudo a perceber, então, em termos de preço, eu sempre digo que, as nossas marcas, foram, foram elaboradas com história, e para pessoas com histórias, então, tu queres comprar, assim, não é, não, compra quem pode, não, aqui é, compra quem, acha, quem, quer ter o dinheiro dele, e gastar naquilo, porque tu não vais estar a usar uma t-shirt, de manzvat, uma t-shirt, pano, pano, tu vais estar a usar uma manzvat, o resto, tipo, já, tu vais usar uma t-shirt, vamos pôr, uma outra marca, t-shirt, mas não, é uma manzvat, é uma ti manzvat, então, tu não estás a usar uma coisa, normal, estás a usar uma coisa que foi feita com amor, com carinho, foi levado com carinho, então, acerca das críticas, eu acho que as pessoas têm que saber o porquê, dos preços, a origem disso tudo, porque além de tudo, nós importámos o algodão, nós importámos a vinha, coisa do género, e nós comprámos máquinas, nós temos máquinas industriais, isso tudo leva a números, então, até porque o preço não sou eu, tipo, que elabora completamente, nós vimos aquilo que, que realmente, tipo, vem nesse preço, se não é para esse esse preço, não é esse esse preço, porque eu acredito que, as nossas marcas, nós não, não, não fizemos o preço desagerado, tem marcas, eu acho que tudo que fazem o preço mais caro, onde a produção, é, 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 é praticamente toda importada, nós aqui não, nós aqui, podemos dizer que, os costureiros são locais, então, nós estamos a gerir empregos, para isso, como é que tu tens uma marca, que eu tipo, que faz isso fora, e, 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 e vais querer, tipo, se consultar, acerca do meu preço, e, com a tua, que a tua, praticamente é tudo importado, mandas de fora, e aqui não, nós temos aqui, a gerir empregos, até pessoas a trabalharem connosco, mano, diz ainda, tipo, quantos jovens aí que tem marca, dá emprego? Complicado, é complicado, então, acerca dessa crítica, da qualidade, nós estamos a, procuramos sempre buscar melhor qualidade, porque, a qualidade para um, é a qualidade para o outro, não é? Mas, nós temos, aquela cena, a Manslatt, tem uma qualidade extrema, mas o preço também é outro, e temos a Panopana, tem uma qualidade similar, e temos a Azuela, tem uma qualidade reduzível, então, por isso é que são marcas, tipo, que enquadram, assim, qualquer bolso, não é? Então, as pessoas podem comprar qualquer peça, que ela prenda pelo, pela, pelo atelinho da aula criativa, acerca dessas críticas, eu só digo que elas têm que conhecer mais, e saber o porquê, talvez é, é bom, te ligares, talvez, não, não quero só saber porquê, essas coisas do gênero, tu vai estar, a, a comprar uma coisa com, com sabedoria, tu vai saber o porquê, do porquê. Yeah.